Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal. Eu me chamo José Chedã e te convido a seguir conosco em nossa caminhada cristã. Pessoal, hoje eu gostaria de responder uma dúvida que sempre me fazem, tanto aqui no YouTube como no meu dia a dia, na minha vida pessoal. Bom, afinal de contas, todo filósofo é ateu? Geralmente as pessoas acham que eu sou ateu, por exemplo, né? Mas será que ser filósofo implica também em ser ateu? E eu digo que não. Não implica. Existiram muitos filósofos e ainda existem de matriz cristã, filósofos que se consideravam cristãos, como Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Pedro Abelardo, Guilherme de Alckham e ainda mais adiante, Kierkegaard e outros tantos filósofos que se consideravam cristãos. E o que significa ser um filósofo cristão? Um filósofo cristão é um filósofo que olha para o mundo, pensa e reflete sobre o mundo a partir de um pressuposto, de um paradigma cristão, né? Então, um filósofo cristão, ele olha para a realidade levando em conta a sua leitura das escrituras cristãs. Por exemplo, um filósofo cristão olha para a realidade levando em conta o sacrifício de Cristo na cruz. Por exemplo, um filósofo cristão olha para a realidade levando em conta os conceitos de pecado, livre-arbítrio, angústia e, assim por diante, justiça divina, misericórdia, perdão. Então, é isso aí, pessoal. Um filósofo não é necessariamente um filósofo ateu. Ele pode ser um filósofo cristão. Tá legal, pessoal? Assim como, por exemplo, houveram filósofos ateístas que pautaram a sua reflexão sobre o mundo e a vida no cienticismo, cienticismo propriamente de David Hume, por exemplo, e houveram até mesmo filósofos budistas. Se a gente ler o mundo como representação do Schopenhauer, a gente vê claramente que, por que traz na base, no fundamento da filosofia de Schopenhauer, existem muitos elementos do budismo. Infelizmente, a academia, especialmente a academia brasileira, tem preconceito com o cristianismo e preconceito com os filósofos cristãos. Mas não tem preconceito, por exemplo, com os filósofos budistas. Jamais na academia, por exemplo, eu vi alguém contestar a filosofia de Schopenhauer. Mas eu já vi muita gente contestar Sori Kierkegaard, como dizendo ser ele um filósofo de menor importância. Então a gente vê também, pessoal, que até mesmo na academia existe lá os seus preconceitos. Tá legal, pessoal? É isso aí. Essa aqui foi mais uma aula do canal. Valeu! Tchau! Tchau!